Novos saques de R$ 1.045 autorizados. O governo federal publica uma medida provisória que autoriza saques. Me acompanha aqui para poder entender. Antes eu quero pedir um favor, não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho das notificações para se manter informado e é claro, ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Facebook. A informação é nossa única arma. Se ainda não fomos apresentados, você não me conhece, sempre que é a sua primeira vez por aqui, você ainda não é inscrito. Então não perca a oportunidade, é de graça. Já se inscreve aqui, assim você fica atualizado sobre todos os assuntos que estão acontecendo. Hoje é dia 8 de abril de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Saques de até R$ 1.045,00 de contas ativas e inativas ocorrerão entre 15 de junho e 31 de dezembro de 2020. A medida tem validade imediata, mas precisa da aprovação do Congresso. O governo publicou no fim da noite dessa terça-feira, dia 7 de abril, uma medida provisória que libera saques extraordinários de até R$ 1.045,00 de contas inativas e ativas do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Como se trata de uma medida provisória, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso nos próximos 120 dias para não perder sua validade. Diante da crise do Covid-19, o Congresso editou um ato para que as medidas provisórias tenham um rito mais rápido no legislativo durante o período de apenas 16 dias. Caberá à Caixa Econômica Federal definir os critérios e o programa dos novos saques. A medida também acaba com o fundo PIS-PASEP, que concentra os recursos não sacados do abono salarial. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas pelo governo federal para mitigar os efeitos da economia na pandemia do coronavírus, tentando reduzir os efeitos que prejudicam a economia. Desde o dia 13 de março de 2020, quando prometeu em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos da pandemia, o Ministério da Economia já havia falado na possibilidade de novas liberações de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No dia 16 de março, o governo anunciou a decisão de transferir valores não sacados do PIS-PASEP para o FGTS, para permitir novos saques. A medida provisória é publicada agora. Quem tiver mais do que uma conta vinculada ao FGTS, deverá fazer o saque na seguinte ordem. Então vou pedir para você que já compartilhe nas redes sociais, que ajuda outras pessoas, deixar aquele like para que o YouTube também ajude na divulgação. Contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos com início, pela conta que tiver o menor saldo, vão ser utilizadas. Demais contas vinculadas com início, pela conta que tiver o menor saldo. A medida provisória ainda extingue o fundo PIS-PASEP, que não recebe mais recursos. Então, portanto, os fundos de PIS-PASEP que não recebem mais recursos, ficam extintos. O patrimônio acumulado nas contas dos participantes do Fundo PIS-PASEP fica preservado. Apenas aqueles contratos, recursos já extintos, aqueles que não têm mais recursos. O patrimônio que for acumulado, as pessoas não precisam se preocupar dos participantes do Fundo PIS-PASEP, vai ser preservado. A medida não afeta o calendário de pagamento do abono PIS-PASEP 2020-2021. Então, portanto, não se preocupe. Você que estava preocupado, a medida não vai afetar o calendário de pagamentos. Você continua recebendo o PIS-PASEP 2020-2021. A medida provisória transfere o montante para dar mais liquidez ao FGTS, que vem sendo utilizado nos últimos anos para injetar dinheiro na economia. Em 16 de março, o governo tinha estimado a transferência dos valores não sacados do PIS-PASEP para o FGTS para permitir novos saques, que teriam um impacto de R$ 21,5 bilhões. De acordo com a medida provisória, as contas dos participantes do fundo PIS-PASEP, que serão mantidas pelo FGTS após a transferência, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas ao FGTS. Também na madrugada, o governo publicou o decreto que regulamenta a operação do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00. O programa, com custo de R$ 98,2 bilhões, deve atender 54 milhões de pessoas. O que acontece? Para que você acompanhe ao longo da semana as notícias que a gente vai tentando divulgar para vocês. Vou tentar deixar para você na descrição desse vídeo, essa matéria que eu acabei de ler, para que você também tire as suas conclusões. Mas de fato, não fique interrompido para você que com certeza vai ter a curiosidade, às vezes vai ter perguntado aí. Já vou responder aqui nos comentários, então assista ao vídeo. Vou responder agora. Não fique interrompido, o calendário PIS-PASEP de pagamento segue normalmente apenas as contas inativas, aqueles depósitos de pessoas de contas que não foram sacadas e que vão ser utilizados pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para que seja auxiliado, uma vez que vai ser liberado a partir de junho até dezembro, a partir de 15 de junho, o saque no valor de um salário mínimo para todos os participantes do Fundo de Garantia. O governo com certeza vai apresentar aqui futuramente um calendário para os saques desses R$ 1.045, daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber essas informações que eu passo para vocês diariamente. Muito obrigado pela sua presença. Portanto, o PIS-PASEP continua com o pagamento normal. Vão ser utilizadas as parcelas de recursos de quem não recebe esses recursos mais pelo FGTS. Muito obrigado. Espero ter esclarecido essa dúvida, porque tem muita gente falando olha, poxa, eu não vou receber mais o meu PIS esse mês, esse ano, o PIS-PASEP. O calendário continua sendo pago normalmente. Assim, você vai ter mais esses R$ 1.045 para sacar do FGTS. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Muito obrigado pela sua presença. Uma ótima quarta-feira. Até o próximo vídeo.